Ragnar Lothbrok Impossível fazer qualquer citação ao grande exército viking sem não pensar na lenda por trás desse nome, né? Estamos prestes a vivenciar a maior aventura viking já contada em um game E a pergunta que fica é a seguinte, né? Veremos Ragnar ou não? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma das dúvidas que mais queremos obter resposta, né? Será que Ragnar Lothbrok, o tão lendário viking, dará as caras no novo jogo da Ubisoft? Bom, eu acredito que sim, mas primeiro, quem que é esse cara, meu? Bom, eu acho que é muito difícil, né? Alguém nos dias de hoje nunca sequer ter ouvido falar o nome do personagem Já que a cultura viking jamais esteve tão em alta como nos últimos anos E onde a maior contribuição pra isso, né? Pode se dizer, né? Que foi sim a série Vikings Que conta exatamente a história do lendário guerreiro e a sua descendência, né? Até hoje, os historiadores não sabem dizer ao certo se a existência de Ragnar foi ou não real E se seus feitos foram mesmo realizados por ele próprio Ou se foram vários feitos que acabaram sendo atribuídos aí a uma única pessoa Com a finalidade de criar, né? Uma lenda nórdica, onde na verdade foram aí a junção de várias grandes conquistas, né? Não sei Sim, existem documentos que narram essas histórias Mas elas foram escritas aí muito tempo depois dos acontecimentos históricos reais citados ali Mas por serem acontecimentos históricos reais, né? Muita gente acredita que sim, Ragnar possa ter existido Uma delas mesmo foi o Cerco de Paris em 845 Neste acontecimento, Ragnar é citado O povo viking, eles não tinham o hábito de registrar sua história Geralmente era como contos passados de pai pra filho E embora muitas coisas já tenhamos ideia de como era naquela época É fato que tantas outras, talvez a gente nunca saiba por conta disso Não tem registro, saca? O que a gente conhece sobre eles não foi registrado por eles Então fica um pouco complicado, né? Eles sempre foram pintados aí como bárbaros, monstros, assassinos e tal Mas, cara, será que era isso mesmo? Tanto que a gente vê no próprio trailer da Ubisoft, né? Um outro lado que nos pinta algo diferente Mas enfim, voltando aqui, o Ragnar do Resumidamente, se acredita que era uma pessoa ou lenda, né? Que esteve presente nos maiores feitos do povo viking E que sua sede por exploração e conquistas O fez ter um destaque de provavelmente o mais respeitado e conhecido personagem nórdico até hoje Se é verdade ou não, bom, sei lá Mas, ó, honestamente, eu acho que sim Nós veremos Ragnar no jogo Mas não no enredo principal, tá? Não ali nas histórias vivenciadas pelo Eivor A minha teoria é que nós teremos aí um incrível prólogo, tá? Igual a gente teve lá em Odyssey, saca? Com o Leonidas E ali sim, nós vamos conhecer o Ragnar Talvez um personagem jogável que nem o próprio Leonidas, né? Que eu citei aqui A gente já viu isso, como eu falei, em Assassin's Creed Odyssey E, cara, foi incrível Foi uma baita experiência Eu achei muito legal da parte da Ubisoft, né? Colocar essa surpresa pra todos nós E por que não fariam agora de novo? Pontos históricos onde eles poderiam abordar isso, cara? Existem e vários O que me faz pensar isso, pessoal Acreditar que vai ser desse jeito São dois pontos, tá? Recentemente, no Twitter Um usuário, um youtuber, né? Ele questionou na sua conta, galera Sobre qual o melhor início de jogo Que o pessoal já tinha visto E o Ashraf Ismail Diretor criativo do game Respondeu Wait Ô, galera Ou seja, espera aí Espera pra você ver É claro que pra mãe, né? O filho é sempre bonito E ele ali poderia estar apenas Elogiando, né? O trampo que tá fazendo Isso é normal Mas ter dito isso aí Talvez só force a ideia De que ele tá mesmo botando fé De que seu próximo game Ainda não revelado naquela época, né? Merece tal destaque Galera É óbvio que ele tava citando Assassin's Creed Valhalla Por que eu acho que será um prólogo igual a Odyssey? Porque quando questionado Sobre a data em que o game se passaria, né? O diretor narrativo Darby McDevich Respondeu Que a história da campanha principal Começaria em 873 Opa, peraí Como assim história principal? Ele meio que vazou aí Que a gente vai ter sim Algo antes E eu acredito Que uma história Um acontecimento, né? Que ocorreu aí Anos antes da data que ele citou Eu não consigo acreditar Que ele tenha citado, né? Campanha principal Por conta das DLCs Ok, pode até ser Mas pra mim faz mais sentido Que ele tenha dito isso Por conta de algo Que veremos antes Aliás Desde Unity, né? Nós temos aí Prólogo antes da campanha principal Então sim É por isso que eu acredito Que teremos um prólogo épico Mais uma vez Na franquia, né? E que vai estar De alguma forma aí Ligada com o Ragnar Uma coisa que eu tava comentando Até mesmo ontem Com os maninhos lá Do Combo Infinito Que aliás Super abraço aí Pro Alê Pro Ariel Que me receberam De braços abertos Ontem lá no Combo Infinito Foi que a Ubisoft Iria brilhar Se escolhessem aí Fazer isso Que eu tô falando Pra vocês E mais Convidar o ator Travis Female Pra poder colocar aí E emprestar, né? A voz ao personagem Pra quem não sabe, né? O ator que Todo mundo sabe, claro Que interpreta O próprio Ragnar Na série mundialmente conhecida Vikings Cara, eu fico imaginando Como que seria A euforia A alegria Da galera, né? Que acompanha Que é fã da série Ao reconhecer, né? A voz do ator No personagem Ragnar Ali num prólogo, né? Meu, seria do caramba Ubisoft Faz isso pra nós, né? Por favor Por favor Enfim Essa, pessoal É a minha opinião A respeito, tá? Vocês acham Que o personagem Ragnar Pode estar presente Aqui no jogo? Acham que existe Um outro meio, né? Fora o prólogo Em que ele poderia Aparecer, né? E abrilhantar Ainda mais Assassin's Creed Valhalla Comentem aqui, tá? Eu realmente Eu acredito, pessoal Que ele possa aparecer Em algum prólogo, né? Como o Odyssey Porque segundo as sagas Ragnar Se é que ele existiu, né? Ele morreu Entre aí os anos De 852 e 856 A história principal Do game Como eu já citei aqui Segundo os diretores Começa em 873 Anos à frente disso Por isso Eu acho que ele Não poderia aparecer Na história No enredo Onde o Ivor Vai vivenciar Suas aventuras ali Mas isso Não significa também Que, sei lá Vai que ele aparece Como lembrança De algum outro personagem Ali no enredo, né? Algo sendo contado Por um viking Mais velho Que lutou Ao lado do Ragnar Eu não sei Enfim Comenta aqui sua opinião Pra gente poder Debater a respeito Beleza? Não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo A galera do grupo Do Telegram Tá te esperando Assim como também Se você quer conhecer Um pouquinho mais Sobre a lore Da franquia Assassin's Creed A página Assassin's Creed Brasil A CBR Tá te aguardando A comunidade do Amino Tá disponível pra você E os links todos Estão aqui abaixo Na descrição Vai lá E se divirta Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Tchau!